Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Hoje a videoaula vai ser muito legal, muito especial. Esse pezinho de porta é super econômico, super fácil, olha como ele é lindo. Gente, é bem simples, os materiais eu acredito que todo mundo tem aí em casa. Essa flor girassol aqui, ela já tem no canal. O que não tem é só as folhinhas, mas é muito simples. Aqui no canal tem outras flores com essa mesma folhinha, aí vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar na descrição o link da videoaula dessa flor aqui. Você pode usar ela e pode usar outra. Se você encontrar dificuldade, é só você aumentar um pouquinho para conseguir ouvir melhor o vídeo dessa flor girassol aqui, porque o pessoal reclamou um pouco, mas teve gente que conseguiu fazer, então eu acredito que é uma pessoa ou outra que está com essa dificuldade aí. Então, gente, vocês podem trabalhar com a flor que vocês quiserem, com a flor que vocês tiverem, mas como eu amo girassol, eu fiz com a flor girassol que já tem aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link, vai estar aqui na tela também para vocês, tá bom? Gente, olha que charme para você presentear, né? Agora no Dia das Mães que está próximo, é uma opção também e é uma peça que você pode vendê-la também por um preço bem bacana. Até uns 50 reais eu acho que é um presente bem legal, né, gente? Ou até menos, aí depende muito do material que você utilizar, depende do fio e o gasto que você vai ter comprando o que a gente vai colocar dentro. Então, eu vou dizer para vocês o que a gente vai precisar. Ó, nós vamos precisar de uma garrafa pet. Pode cortar ela com um tamanho de 10 centímetros, pode cortá-la com o tamanho que vocês quiserem, tá? Mas 10 centímetros é um tamanho bem legal. E essa sacolinha aqui é para a gente colocar areia ou pedra dentro, tá? Para a gente fazer o nosso pezinho. E nós vamos trabalhar com uma agulha 3,5 para fazer essa parte com o cru e os detalhes. Porque é a florzinha, gente. Vocês vão ver que ela é meio que costurada com esse cordãozinho aqui que a gente faz, tá bom? Então é isso. Eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho, para não perder as notificações e deixar aqui aquele comentário. Se você fizer, comenta também e me marca nas redes sociais. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela. Estou ansioso aí para ver os pezinhos de porta que vocês vão fazer, tá? Então é isso, pessoal. Eu acredito que também nós vamos precisar de durex, mas essas coisas aí é tranquilo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, porque eu já falei demais. Aqui tá o meu fio cru, é o barbante número 6. Vocês podem trabalhar com o barbante número 8, mas eu já adianto para vocês que o tamanho dele vai ficar diferenciado, tá? Eu fiz com o fio 6 e ficou ótimo para mim. Aqui eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Ó, eu vou subir três correntinhas e vou fazer aqui aqui dentro, mais 15 pontos altos. Ficando com um total de 16 pontos. Então, com os 16 pontos altos, já dentro do anel mágico, né? São três correntes, mais 15 pontos. Por isso, 16, tá? Não vou fazer errado. Eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntes e aqui nesse mesmo lugar vou fazer dois pontos juntos. No próximo ponto eu vou fazer dois pontos juntos e vou colocando dois pontos em cada ponto de base, tá? Então, é super tranquilo. Gente, é super rápido de fazer. Vocês vão ver. Ó. Dá para fazer o acabamento que quiser, na cor que quiser, tá bom? E os materiais eu vou deixar na descrição, gente. Restinhos que vocês tiverem, que dê para fazer a flor e o acabamentozinho em volta, é o suficiente. Gente, porque muita gente fala assim, ah, mas você não falou os materiais, né? No início do vídeo. Mas é que, gente, é tão pouquinho que, assim, o que você tiver aí, você faz. Então, tá tranquilo. Dois pontos juntos. E aí eu vou completar aqui a minha carreira. Ó. Finalizo aqui, nessa terceira correntinha, com um baixíssimo. Olha como tá ficando bem legal. Vou subir três correntes. Aqui ainda eu vou colocar um ponto alto. O próximo eu vou colocar um ponto alto. E no próximo eu vou colocar dois juntos. Um sozinho. E dois juntos. Então, essa vai ser a sequência, tá? Dois juntos, um separado. A volta toda aí. E até a gente chegar aqui. Tá bom? Ó, prontinho. Então, como a gente começou fazendo dois pontos juntos, aqui a gente termina com um ponto separado somente. Tá bom? Ó, finalizei com um ponto baixíssimo. E agora vai ser o seguinte. A parte mais difícil do nosso peso de porta. Brincadeira, gente. Vamos subir três correntes. E vamos trabalhar pegando só na alcinha de trás. Tá, ó. Eu vou fazer somente pontos altos. Todos pegando na alcinha de trás. E vocês podem perceber que ele vai ficar com essa... Essa textura, né? Eu chamo de textura, mas... Ó, esse relevo aqui. Vocês estão vendo? Então, a gente pegando o meu ponto na alcinha de trás. Ele dá... Esse efeito aqui. Então, aí a gente só vai colocando os pontos altos. E vamos preencher toda essa carreira. Ó, gente. Aqui eu finalizei, ó. E é isso mesmo. Ele vai fazer já o formato aí... Pra ganhar a forma do nosso trabalho, né? Então, aqui tá o meu último ponto, ó. Como vocês podem ver. Eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E essa carreira foi a única que a gente fez trabalhando dessa forma. Se você quiser colocar um papelão pra não ficar com o formato da garrafa. Ou colocar algum pedaço de alguma coisa, pode colocar. Eu acho até legal. Tá? Ó. Então, aqui vai ser o seguinte. Eu vou subir três correntes. Vou fazer ponto sobre ponto. Gente, agora... É você que delimita aí a quantidade de carreiras. Dependendo do tamanho que você fizer o seu peso de porta. Você pode fazer ele menor. Pode fazer ele maior. E aí, é só ir repetindo essas carreiras de pontos altos, tá bom? Pro nosso, eu vou fazer no total de seis. Como vocês sabem, eu não gosto de ficar, né? Estendendo muito a videoaula. Então, eu vou completar aqui as minhas. E na sequência, a gente já volta pra dar andamento aqui na nossa peça, tá bom? Bom, pessoal. Aqui estão as seis carreiras prontas, ó. É super simples, tá? São só os pontos altos, como vocês podem ver. Que a gente foi repetindo. Agora, eu vou pegar a garrafa e vou colocar só pra vocês verem. Ó. Aqui tá minha garrafa, né? E aí, ó. Tá vendo? Já deu a altura. Bem legal, né? Aí, você vai fazendo aí. Vai vendo como que vai ficando legal pra você. E vai vendo o que vai dando certo. Então, agora, aqui onde a gente finalizou com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. E vamos fazer o seguinte. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou fazer duas correntes. Ó. Vou pular dois pontos de base. Um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos de base. Faço dois pontos altos. Duas correntes. E pulo dois pontos de base. Ó. Duas correntes. Pulo dois pontos de base. Faço... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntes. Dessa forma, nós vamos completar toda a nossa volta. E aí, sim, vamos poder arrematar o nosso fio. Ó. Duas correntes. Pulo dois pontos de base. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Ó. Super fácil, né, gente? Eu já tô com vontade de fazer um de cada cor. Ó. Duas correntes. Pulo dois pontos e faço dois pontos altos. Duas correntes. E vão restar aqui somente dois pontos de base. E a gente finaliza com um ponto baixíssimo. E aqui faz uma corrente e a gente corta o fio. Ó. Então, gente, ó. Eu coloquei aqui a minha garrafa de novo, só pra vocês verem. E é assim o processo, tá? Vocês vão colocando, vendo que vai ficando bom. E perfeito. Então, aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui esses pontos que a gente deixou com a alcinha em relevo, tá bom? Vou tirar a minha garrafa pra vocês verem, ó. É a mesma garrafa pet. Tá? Aquela de dois litros, um litro e meio. Tanto faz. A diferença é que se for um litro e meio, ela é menor, né? A de dois litros, ela é um pouco maior essa parte do fundo. Então, vamos lá. Vou pegar o meu fio amarelo. Aqui, eu vou procurar fazer tudo na mesma direção aqui, ó. De final de arremate, tá? Então, aqui eu tô com o meu fio amarelo. Vou fazer o nozinho inicial aqui, ó. Aqui tá os três... As três correntinhas de início. E aqui já é o próximo ponto. Então, eu vou no próximo ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Faço duas correntes. Dentro dessa alcinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Faço três correntes e vou fazer aqui, ó. Um picô. Trabalho dentro do mesmo intervalo. Mais dois pontos altos. Ó. Faço uma corrente. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Ó. Então, eu faço uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, eu faço novamente. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu faço o meu picô. Faço novamente dois pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, um ponto baixo. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, eu faço... Dois pontos altos. Três correntes. E aqui eu vou fazer o meu picô. Então, ó. Fica um acabamento perfeito. Dois pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto baixo. Uma corrente. Pulo um ponto. No próximo, eu faço... Novamente. E nós estamos trabalhando, pessoal, aqui, ó. Nesse relevinho que ficou. Da parte que a gente deixou lá no início, sem fazer. Vem aqui, eu faço um picô. Faço dois pontos altos. Uma corrente. Uma corrente. Pulo um ponto de base. E no próximo, embaixo. Uma corrente. Pulo um ponto de base. E no próximo, eu vou repetir o meu leque. Lembrando que você pode fazer na cor que quiser. Aqui é só uma sugestão pra vocês. E fica lindo de qualquer cor. Uma corrente. Pulo um ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Uma corrente. Ó. Tô tentando segurar da melhor forma, tá, gente? Pulo esse ponto. No próximo, faço o meu leque de novo. Três correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo, não. O leque. Ó. Agora sim. Eu pulo um de base. E no próximo, faço um ponto baixo. Uma corrente. E é isso, pessoal. Então, vamos seguir trabalhando até completar aí a nossa volta, tá? Então, quando a gente estiver próximo a finalizar, eu finalizo com vocês, tá bom? Olha que lindo. Bom, pessoal. Eu fiz aqui toda a minha volta. Estamos quase finalizando. E eu quero mostrar pra vocês. Então, aqui, fiz o ponto baixo, né? Vou fazer uma correntinha. E tem aquela alcinha das três primeiras correntinhas, ó. Fazendo exatamente a vez do primeiro ponto. Então, aqui, dá certinho. Feita a primeira corrente aqui, né? Eu vou finalizar aqui na segunda com um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio. Ó. Então, tá assim, dessa forma, lindo de bonito. Maravilhoso. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu potinho, ó. Vou mostrar pra vocês. E uma sacolinha de mercado, pode ser qualquer uma, mas essa aqui está rasgada. Eu nem vi, gente. Perdão. Mas a gente coloca, vai dar certinho, ó. A gente coloca dessa forma. E eu vou colocar aqui dentro a areia, que vai ser o que vai fazer o pezinho do nosso pezinho de porta, né? Aí você pode colocar pedra, pode colocar terra, pode colocar o que você tiver, tá bom? Então, aí eu já volto pra gente dar continuidade. Ó, gente. O que que eu fiz, né? Eu coloquei a sacolinha, como vocês viram. Coloquei areia até a base da garrafa aqui. Aí eu placrei com uma fita adesiva. Ó. Aqui eu vou colocar, né? O nosso potinho. Aí, se vocês quiserem virar ele de ponta cabeça também. Tá perfeito. Então, gente, olha aí. Ó, essa parte vai ficar desse jeito. Ó. Perfeito, né, gente? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Com o nosso fio amarelo, nós vamos fazer um cordão, gente. Um cordão de correntinha simples, né? Você pode deixar um espaço pra você colocar miçanga ou colocar contas, né? Na ponta. Então, deixa um pedacinho de fio mais ou menos assim. Aqui nós vamos fazer um cordão com 130 correntinhas aproximadamente, tá? Ó, é só fazer um cordão de correntinhas com 130. E tá perfeito. Eu vou fazer o meu e já volto. Bom, gente, aqui tá o meu cordão, né? Ó, com as pontinhas que eu falei. É opcional querer colocar pérola ou alguma coisinha. Tanto faz, tá? E a nossa flor aqui, girassol prontíssima, gente. Olha que flor linda, né? Apesar dos pesares, ela ficou uma flor muito bonita. Porque, assim, apesar dos pesares, eu digo, o pessoal tem dito que não consegue ouvir. Mas, como eu disse pra vocês, nada é impossível. Porque dá, sim, pra entender, né? Então, vamos lá, né, gente? Ao que interessa. Com o nosso cordão em mãos. Ó, nós vamos posicionar aqui a nossa flor. Exatamente dessa forma. Gente, todos esses arremates que vocês estão vendo, eu vou finalizar depois. Aí, eu sempre digo que nos vídeos eu nunca ensino arremate. Mas, é raridade quando eu ensino. Por conta de que cada um faz de um jeito. Então, eu posicionei aqui a minha flor, né? Ó, aqui o meu fio, o meu cordão, eu dobrei ele ao meio. Pra poder igualar as partes. Aqui, eu vou deixar a parte da frente, né? Sem o acabamento pra cá. E a parte de trás, pra gente começar. Então, como que a gente faz? Eu vou deitar aqui, ó. O meu cordão tá dobrado ao meio, certo? Então, eu vou passar uma parte pra cá. Dessa forma. E outra parte pra cá. E vou juntá-las novamente. Deixando do mesmo tamanho, ó. Dos dois lados. Eu espero que consiga explicar direitinho, ó. Então, aqui a gente coloca a nossa flor, tá? Tá só passado assim. Então, vamos fazer um lado de cada vez. Feito isso, a gente pega a nossa flor. Ó. Eu vou introduzir aqui. Embaixo da pétala. Ó. Eu vou sair aqui. E eu vou passar por cima da outra. Tá, ó. Segurando mesmo. Só que eu não vou fazer exatamente igual aqui. Eu vou pular esse bloquinho. Não vamos passar por cima dele. Então, eu só venho aqui nesse intervalo. Pego, ó. E volto aqui pra dentro. Novamente. Puxando o meu cordão pra dentro. Aí, eu venho aqui. E faço ele novamente, ó. Entre as pétalas. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Ó. E já saio aqui. Eu pulo esses dois. Mas essa parte não tem segredo, gente. Você conseguindo fazer esse transpasse, não tem problema. Tá? Aí, a gente vai fazendo do outro lado. Que é pra o quê? A gente chegar junto. Ó. Aqui novamente. Só pra, né? Segurar aí. A nossa florzinha. Aí, eu saio aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Fica trabalhado um grupinho. Ó. Um grupinho não. Um grupinho sim. Um grupinho não. E agora, novamente. Aí, a gente faz o quê? Puxa pra cá. Sai na pétala. E o avião. Atrapalhando, né? Ó. Vamos dar sequência, então. Aí, aqui. Eu saio em cima, né? Eu vou colocar aqui, novamente. Vou pular esse grupinho. Mas aí, eu passo por aqui, ó. Tá vendo? Aí, novamente. Ó. Gente, o latido desse cachorro, misericórdia. E aí, eu trago aqui pra baixo de novo. Passando pra cá. Aí, eu vou trazer a outra parte. Que é pra gente igualar, né? Ó. Então, eu venho aqui. Passo. Dessa forma. Eu pulei esse. Então, eu vou passar aqui por cima. Vou sair junto. Aqui. Tá? Então, eu coloco lá pro outro lado, ó. E, tcharam. E, tcharam. Aí, aqui. Depois, só mata, gente. Os fios estão juntos, tá? Quero pedir desculpa aí, mas... Se alguma coisa vocês não entenderam. Mas, essa parte é facinho. Ó. Aí, aqui. Você dá um nozinho. E faz aqui o seu lacinho. Tá, ó. Aí, você pode ajustar o tamanho. Da forma que vocês quiserem. E tá pronto, gente. O nosso desenho de porta, ó. Gente, olha isso. Se vocês fizerem de outras cores, eu quero muito ver. Porque, a princípio, eu fiz girassol. Porque, eu pensei assim. Girassol é, né? Luz. É uma flor muito, viu? Eu vou muito alegre. Então, aí, eu pensei logo em girassol. E, olha. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ficou perfeito, né? Simples. Prático. Rápido. Super econômico. Eu espero que vocês venham muito, tá? E, é assim que ficou a nossa peça, pessoal. Eu quero que vocês deixem o like de vocês aqui nesse vídeo. Eu quero que vocês comentem. Compartilhem muito essa peça que vocês indiquem pra muitas pessoas, né? Também, aí, ganharem, de alguma forma, uma renda extra, né? Olha que acabamento. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.